Cerca de 25 mil pessoas vibraram com a realização da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Na principal categoria da competição, a MX1, o espanhol Cairos Campano, levou a melhor e subiu no lugar mais alto do pódio. O piloto se manteve na liderança do Campeonato e agora soma 233 pontos na tabela. A prova da categoria MX2 foi recheada de surpresas. Podemos dizer que não foi nada previsível, já que ocorreram diversas ultrapassagens. O líder da categoria, o paulista Héctor Assunção, não subiu ao pódio, mas mesmo assim, continua na ponta da tabela. Com 25 pontos de diferença para o segundo colocado.